Se o sol se for e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Se o sol se for e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor É por isso que eu regaço minhas mãos a Ti, Senhor E Te adoro, Deus Aleluia Aleluia Diga pra Ele Aleluia 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 A Tua mão me traz à toa pra respirar E me faz andar sobre a canção Tu és, Senhor Tu és o Deus da minha ação Tu és o meu nome, minha paixão Minha canção e o meu louvor Minha canção e o meu louvor Tu és, Senhor, a minha ação Tu és o motivo do meu louvor, Senhor Glórias ao Deus, Santo nome, Deus Aleluia Glórias ao Teu nome Aplauda o nome do Senhor Aplauda o nome do Senhor Aleluia Aleluia Aplauda o nome do Senhor Obrigado.